Oi, você pode me dar uma ajudinha aqui? Ajudo sim. Arigato! Keiko, pra onde você tá indo? Iyudi, eu tô indo pro Japão! Que? Japão? Japão? Japão, Japão! Mas, como? Pela Jaica. Fui aprovada numa bolsa da Jaica. Jaica? Que que é isso? Como assim você não sabe o que é a Jaica? A Jaica é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. Com mais de 60 anos, já premiou mais de 3.500 niquês com bolsas de estudos no Japão. Caramba! A única bolsa que eu ganhei do Japão foi essa! A Jaica oferece bolsas de estudos em várias modalidades. Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Universitário, Mestrado e Doutorado. Além de cursos técnicos para profissionais e de interação multicultural, que podem ser feitos tanto em inglês como em japonês. Ah, e tem mais! A Jaica custeia passagens aéreas, estadia, refeições, segura o médico e ainda dá uma ajuda de custo para ficar lá. Caramba! Que legal! Eu quero ir para o Japão também! Se inscreve no site! Quem sabe a gente não se vê no Japão! Sayonara! É isso aí! Você também pode ir para o Japão! Acesse o site da Jaica e inscreva-se você também!